Vale a pena usar SLI ou Crossfire, ou seja, duas placas de vídeo ou mais nos computadores atuais? Um assunto bem polêmico, mas que eu vou abordar hoje com vocês. Então, enquanto roda a abertura, se inscreve no canal e marque o sininho para receber as nossas atualizações. Esse tipo de assunto, muita gente fala, 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 mas não fala realmente o que tem que ser. Uma coisa que eu sempre abordei no meu canal é a transparência com vocês. Eu utilizo na minha máquina processador Intel e placas de vídeo da NVIDIA. Atualmente, 2.080 TI blocadas, placas com desempenho maravilhoso. Mas, infelizmente, eu não gosto muito da política dessas empresas. A Intel é uma das empresas mais mercenárias no mercado de computadores. É a empresa que tem o maior domínio do mercado. Em média, 90% do mercado de computadores utilizam processadores Intel. Então, assim, é um monopólio. Aí vocês dizem, Fernando, então é melhor usar AMD. Gente, não é bem assim. A Intel, ela tem uma política muito evasiva, de um domínio absurdo. Mas os produtos são muito bons também. A política da empresa não me agrada. Igual a NVIDIA. Os produtos da NVIDIA são muito bons. Mas a política da empresa me incomoda muito. E eu sou realista com isso. Fernando, mas você fala assim, você tá tirando de ter um patrocínio, coisa assim. Gente, eu falo o que eu penso e o que eu acho correto de ser dito. O meu compromisso é com vocês, com o meu público. Não é com empresas, certo? As empresas, se quiserem divulgar algum produto de forma justa, aceitar eu falar o que eu quero falar, o que eu acho que tem que ser dito, eu vou falar. Mas, ser comprado nunca. Nunca recebi um centavo pra poder fazer review de qualquer produto. No máximo que eu recebo é o produto em si. Como vocês podem ver, os suportes da Rise Mode, que é os que estão com o meu headset. Eles entraram em contato, quis mandar o produto e falei, ótimo, manda pra mim nessas coisas porque eu vou usar os produtos. Já conhecia, achava legal e é uma empresa brasileira, crescendo e lutando nesse mercado tão difícil. Então, merece nosso respeito. Com relação à placa de vídeo, o que que acontece? Hoje, com o DirectX 12, nós tivemos um bloqueio de utilização de múltiplas GPUs. Isso gerou um problema muito grande. Vocês pegam jogos como Final Fantasy XV, um jogo totalmente com o dedo da NVIDIA nele. É Hairworks, é Tessellation com efeitos específicos pra placas NVIDIA. A AMD também tem suas parcerias e por aí vai. As empresas sempre tentam dominar o mercado, criar formas de manipular a venda, de forçar aquele produto a ser só dela. Só vender placa NVIDIA, só isso, só aquilo. É complicado, as empresas tendem a fazer um monopólio. Só que o problema do SLI e do Crossfire, com o advento do DirectX 12, é que a maioria dos jogos não estão utilizando essa tecnologia. Eu tenho ali as 2.080 Ti e, infelizmente, em poucos jogos eu tenho o benefício da utilização de múltiplas GPUs. Tekken 7 não funciona, GTA V funciona maravilhosamente bem, The Witcher 3 funciona também, mas os jogos que vieram depois disso, poucos deles receberam suporte ao SLI e ao Crossfire. Exemplo, Hitman, que inicialmente não tinha suporte, um jogo compatível com o DirectX 12, aí quando usava em DirectX 11 ele tinha suporte, e depois com algumas atualizações, houve mudanças drásticas ali que melhoraram, deram problema, melhoraram de novo e por aí vai. Só que atualmente, infelizmente, vários jogos não estão compatíveis com essa tecnologia. Aí muita gente pensava, eu vou comprar 2.060 e vou fazer o SLI para poder ter o desempenho de uma 1.080 Ti gastando menos. Isso até em vários modelos de placa de vídeo foi desabilitado a utilização de múltiplas GPUs e ficando só para as placas mais topo de linha. Exemplo, 1080 Ti, 1070, 1080. É um problema muito grande isso, porque o custo que a gente tem para conseguir ter essa tecnologia é muito alto. A placa-mãe tem que ter suporte a SLI e algumas placas têm suporte a Crossfire, mas não têm para a SLI. A fonte que você tem que ter tem que ser uma fonte muito potente para dar conta de alimentar duas placas de vídeo. E se uma fonte de 500 watts custa ali 300 reais, uma fonte de mil não vai custar só 600, vai custar ali seus mil, dois mil reais. Mas o custo é muito alto. É onde faz se tornar mais inviável ainda a utilização de múltiplas GPUs. Infelizmente, essa é a realidade. Toda tecnologia que puxa para algo mais exclusivo, algo pouco usado, essa tecnologia dificilmente vai ser empregada em um grupo de software maior. Outro exemplo para vocês, a utilização de múltiplas telas. Eu utilizava, há alguns anos atrás, três telas. Onde vocês veem essas duas telas aqui do lado, eu tenho mais uma. Eu usava as três telas naquele formato Ifinity, ou formato Surround da NVIDIA. É um formato que usa três telas como se fosse uma só. Tem até vídeo no canal do jogo Need for Speed rodando dessa forma. No Battlefield era muito legal também utilizar múltiplas telas, porque você tem uma visão mais aberta, você tem noção de inimigos vindo do lado. Só que, infelizmente, 90% dos jogos não são compatíveis com essa tecnologia. Exemplo, Tomb Raider, quando eu jogava com três telas, ele cortava a cabeça da Lara nas cenas de CG e da cintura para baixo também. Ficava aparecendo só os peitos dela ali no meio. Nada a se reclamar disso, mas prejudicava a jogabilidade em si. Então, infelizmente, tecnologias, quanto mais exclusivas elas são, menos agregadas aos jogos elas também são. E façam com que você gaste muito e tenha um benefício reduzido com isso. Então, até então, eu não estou recomendando a utilização de múltiplas GPUs. Claro, existem determinados perfis de jogadores ou de profissionais de tecnologia que necessitam dessas múltiplas GPUs. É onde eu trato esse assunto nas consultorias com os meus clientes. Eu converso com o cliente para definir a necessidade dele e definir qual equipamento é ideal para esse cliente. Então, há determinados clientes, como vocês já viram no meu canal, várias máquinas montadas com SLI. E eu faço esses investimentos na minha máquina pessoal para saber, na prática, o que é bom para os meus clientes. É por isso que eu tenho um equipamento tão robusto assim. Nem tudo que eu tenho aqui realmente vale a pena. Mas, como profissional em TI, eu preciso ter uma opinião muito concreta de tudo que eu vou indicar ou não para os meus clientes. Então, quem tiver interesse em montar uma máquina, otimizar a máquina que já tem, tanto via acesso remoto que da minha casa, eu conserto e melhoro o computador de vocês na casa de vocês, é só entrar em contato pelo e-mail da descrição do vídeo. Lembrando, é importante ter o equipamento configurado adequadamente. Então, eu analiso o upgrade, analiso o software e configuro ele para vocês terem o melhor desempenho do equipamento que vocês têm. E quem quer montar uma máquina nova, ter essa qualidade toda feita por mim. Eu escolho as peças, eu monto a máquina, eu formato, eu configuro, eu testo, eu faço tudo de forma a atender os meus clientes da forma mais minimalista possível. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigada por assistir o vídeo. Clique em gostei, se inscreva no canal, marque o sininho para ser avisado dos novos vídeos. E não se esqueça nas redes sociais, lá tem muitas novidades exclusivas para você. Tchau! Tchau!